O programa Lixão Zero está hoje no Rio de Janeiro, onde acabamos de inaugurar mais uma central de logística reversa de eletroeletrônicos. O sistema vai permitir que todos esses materiais, do fone de ouvido à geladeira, que antes eram descartados de forma inadequada no meio ambiente, sigam para a cadeia produtiva gerando empregos verdes. É geração de emprego e renda com sustentabilidade, preservando os recursos naturais e evitando o descarte inadequado que polui o solo e as águas. São diversos pontos onde os cidadãos podem fazer o descarte adequado e onde ele vem para a consolidação e daqui segue para virar novos produtos. Para saber mais informações, acesse www.gov.br barra MMA e siga o Ministério do Meio Ambiente nas suas redes sociais. É o programa Lixão Zero avançando pelo Brasil. Agenda Ambiental Urbana, mais qualidade ambiental, mais saúde e qualidade de vida para os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto